E governadores decidem se vão comparecer à posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Nani Cox tem mais informações. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, não deve comparecer à posse de Lula, mas negou que seja por motivação política. O aliado do presidente Jair Bolsonaro deve realizar uma cerimônia em Belo Horizonte para iniciar o segundo mandato. Zema lembrou que também não foi à posse de Bolsonaro e disse que vai apoiar medidas que julga positivas para o Brasil, mesmo no governo Lula. Falo que eu não tenho oposição a pessoas, eu tenho oposição a ideias. Se o presidente Lula propõe uma reforma tributária, uma reforma administrativa, ele pode contar comigo, eu vou estar do lado dele, porque eu quero as reformas que o Brasil precisa. Agora, se for para fazer populismo, aí eu vou criticar. O governador eleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ainda não sabe se vai comparecer e disse que não conversou com o presidente eleito. Não sei ainda nem se vai ser possível conciliar a agenda da minha própria posse no Rio Grande do Sul com a posse presidencial, se for possível, em deferência, um momento importante da nossa democracia, não tenho nenhum problema em participar. Conversei apenas com o vice-presidente eleito. Não fiz nenhum movimento na conversa com o presidente eleito, não porque não deseje falar com ele, mas simplesmente porque compreendo, na mesma medida em que eu estou também fazendo um processo de transição que ainda é mais simples e mesmo assim me demanda muita atenção em relação ao governo, formação de equipes, estruturas e tudo mais. Então sei que o momento é especialmente difícil para o presidente eleito e respeito que ele esteja montando a sua equipe. Mas vamos manter a relação. Os governadores participaram do Congresso Brasil Competitivo 2022, promovido pelo Movimento Brasil Competitivo para discutir o posicionamento do país no cenário mundial. Eles foram questionados sobre a PEC que amplia o teto de gastos para incluir o pagamento do Bolsa Família, aprovada no Senado. Eduardo Leite reconhece que a garantia de pagamento é necessária, mas cobra uma sinalização de responsabilidade fiscal por parte do governo eleito. Vem o pedido de autorização para o gasto sem uma demonstração clara de como vai enfrentar o tema fiscal no médio e no longo prazo. Então isso é o que gera talvez esse descompasso na própria bancada, porque de um lado a medida pode até ser e é defensável pela urgência de garantir a sustentação de um programa como o Bolsa Família ampliado aos 600 reais. De outro lado, olhando para o interesse do país no médio e no longo prazo, se desejava que se pudesse ter no mínimo uma sinalização do governo de responsabilidade fiscal, de busca pelo equilíbrio das contas para reduzir a participação da dívida sobre o PIB. O governador reeleito do Espírito Santo, Renato Casagrande, também defendeu a responsabilidade fiscal, mas culpou o governo Jair Bolsonaro pela situação. A PEC virou necessidade, né? Pelo gasto exagerado do governo em 2022 e pela busca de usar a máquina pública para a campanha eleitoral, acabou que fez-se um buraco no orçamento de 2023 e é necessário que tivesse, de fato, alguma medida para que se ultrapasse 2023, mas é importante que a gente não abandone o rigor fiscal, o equilíbrio fiscal. É importante que o governo federal use esse instrumento que poderá ser aprovado no Congresso Nacional, mas que ele se atente cada vez mais pela necessidade do equilíbrio fiscal, porque é fundamental para a gente voltar a ter credibilidade e atrair cada vez mais investimento privado. A proposta deve ser votada na Câmara dos Deputados na semana que vem.